Música Eu sou Berg Bezerra e a ciranduíse pra mim é Renascimento Me chamo Berg Bezerra e a ciranduíse pra mim é Casa Eu sou Carol Garcia e a ciranduíse pra mim é Resistência Meu nome é Willi Kert e a Companhia Contral Ciranduíse representa Conhecimento Meu nome é Klinia Santos e a ciranduíse pra mim é Alonso Eu sou Eduardo Cabral e a ciranduíse pra mim é Companheirismo Meu nome é Júnior Bezerra e para mim a ciranduíse representa Integridade Eu me chamo Regiana Araújo e a ciranduíse pra mim é Comunicidade Me chamo Camila Lemes e a ciranduíse pra mim é Sobrancinha Olá, eu sou Bahia Araújo, membro da ciranduíse e uma das palavras que pra mim representa a ciranduíse é Persistência Hoje a ciranduíse pra mim é Comunicidade E a ciranduíse pra mim é Comunicidade Me chamo Rosvan Merdacil Me chamo Rosvan Merdacil, em ciranduíse com o professor J. Luan Pinheiro A ciranduíse pra mim é Comunicidade Família Na vida da existência Toda a sua trajetória Vista a sua existência Resgatando a cidadania Fazendo o povo feliz